Olha isso aqui rapaziada, dentro do gol, que é o V na lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Heleno na zaga, Abner na lateral esquerda, sai o Abner e entra o Pedrinho, Eric Fernandinho na volância, sai o Eric e entra o Pablo, Alex Santana, aí depois entra o Terence, Canóbio sai e entra o Romulo, Vitor Roque, sai e entra o Matheus Fernandes e Vitinho. Ou seja, o time titular tinha Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Eric, Fernandinho, Alex Santana, Canóbio, Vitinho e Vitor Roque. Sabe que time é esse? Time que entrou em campo pra botar o Atlético em mais uma final de Libertadores. Sabe que time é esse? O Atlético que entrou em campo, encarou o Palmeiras no Allianz Parque, Palmeiras que vinha de dois títulos de Libertadores, e o Atlético eliminou esse Palmeiras, depois de estar perdendo por 2x0, em um dos maiores jogos da história do clube. Eu acho que esse time, ele passou um recado muito legal, não só pra 2024, mas pra história toda do Atlético. O Atlético, ele consegue brigar por títulos, o Atlético consegue estar no topo da América com o método Atlético, com a ideia de montagem de grupo que o Atlético tem. O Atlético, ele não precisa ter o doping financeiro de um Atlético Mineiro, uma patrocinadora de um Palmeiras, ou tantos privilégios que um Flamengo tem. O Atlético, ele é um clube que ele consegue brigar por títulos com menos que os adversários, porque é a única opção do Atlético. Ou você se acomoda na mediocridade, ou você desafia qualquer tipo de prognóstico em relação à sua equipe. Ou você desafia qualquer tipo de avaliação em relação à sua equipe. Não é uma equipe boa o suficiente? Ah é? Então aguarda. E eu acho que o torcedor do Atlético, eu acho que a mídia especializada em Atlético, precisa saber disso. Porque vamos lá. Vamos lá. O Bento de 2022, que talvez estivesse no teu auge, ou o Bento atual? A gente pode argumentar que é um Bento mais maduro, um Bento com experiência de seleção brasileira, um Bento com uma capacidade muito grande de decidir jogos, como tinha na época, viveu um mau momento, mas terminou a temporada em alta. Então vou botar um empate aqui. Kelvin ou Léo Godói? Eu prefiro o Léo Godói. Acho o Kelvin muito bom, mas um lateral que eu ainda vejo num processo de maturação. Acho que o Léo Godói, se chegar, ele tem essa capacidade muito clara de ser um cara mais desequilibrante, ser um cara que, no último terço, é mais relevante, que decide mais jogos. Pedro Henrique e Thiago Heleno? Bom, assim, a gente tem os dois à disposição. Pedro Henrique vindo de lesão, Thiago Heleno mais velho, isso tudo é verdade, mas o Thiago já não estava no auge aqui. Cacá e Mateu Gamarra? Eu acho que o Cacá e Mateu Gamarra tem potencial de entregar mais do que Pedro Henrique e Thiago Heleno entregaram. Lembrando que 2022 já foi uma temporada de muitas falhas defensivas. Aí Abner e Skivel, achava o Abner melhor, mas acho que o Skivel também tem um potencial muito alto de alcançar o nível que o Abner alcançou. Aí você tem o Eric mais maduro, melhor. Eu acho que o Eric, de 2022, ele nem era titular absoluto, estava ali disputando com o Gumura. Eu acho que o de 2024, ele vem mais como referência, líder da equipe. Vivenciou muita coisa nessa temporada de 2023, então estou muito na expectativa pelo Eric. Aí você tem o Fernandinho, beleza, o de 2022 acredito que seja melhor. Esse está envelhecido. Aí você tem o Alex Santana, você pode comparar ali com o Christian. Acho que o Christian é mais jogador que o Alex Santana. Acho mais completo, acho que é um cara que está tão pronto quanto o Alex Santana para um tipo de jogos decisivos. Mas é um cara que tem finalização tão boa quanto, que entra na área tão bem quanto. Mas é um cara que conecta a melhor equipe, mais criativo, mais cerebral. Aí você tem o Canóbio claramente melhor, claramente melhor. Você tem um Vitinho, que longe de ter feito uma grande temporada, apesar de ter aparecido muito bem nessa Libertadores. Mas você tem, por exemplo, um Bernardo Romeu, que chega com muita expectativa. Você tem Izapele, você tem o Vitor Bueno, você tem, enfim, um monte de gente que pode entrar ali. O próprio Cueide, o que teve números melhores que o Vitinho na temporada de 2022. E beleza, você tem o Vitor Roque, que é muito difícil de comparar. Então, assim, a última vez que o Atlético brigou pelo título, eu acho que ele tem um time, ou do nível até pior do que o time atual. De elenco, eu acho que esse elenco é melhor. O nosso elenco atual. Então, assim, não é só olhando para o papel e entendendo se a gente tem um bom time ou não, que a gente vai brigar por títulos. A gente brigou por títulos em 2022 porque muitos fatores foram dando certo para o clube. Eu acho que tem o fator sorte, eu acho que teve o fator confiança, eu acho que teve o fator mentalidade vencedora. Eu acho que muita coisa foi se somando ali para o Atlético chegar naquela final de Libertadores. E, repito, o último título de relevância que o Atlético brigou, o último título de relevância que o Atlético conseguiu se impor para estar ali no topo. Então, é muito complicado falar por antecedência que a gente vai ter esses fatores a favor do Atlético em 2024. Mas sabe como o Atlético conquista esses fatores? Um, entendendo bem suas prioridades. Volto a falar, o Atlético fracassou em 2023 porque priorizou o Campeonato Paranense no momento errado. Se o Atlético não tivesse tantas lesões, se o Atlético não tivesse tantos jogadores destacados, desfalcados, na real, não destacados, desfalcados, o Atlético teria brigado pelo título da Libertadores e teria se classificado para a próxima Libertadores. Eu falo isso com tranquilidade. Então, assim, é definir bem suas prioridades, tentar ganhar o máximo de entrosamento mais rápido possível para criar um corpo coletivo, para criar um time com cara de time, né? Acho que o time de 2022 mesmo, jogando um futebol que eu odiava, ele era um corpo coletivo muito bem definido, tinha poucas jogadas coletivas, tinha pouca inspiração, mas os 11 corriam pelos 11, um time compacto, um time que saia rápido, um time que sabia o que queria, um time que tinha um vestiário muito forte. E, assim, tem um bastidor que só pensa em futebol. O Atlético, em 2023, teve muita coisa desviando o foco do elenco do futebol. Teve muito profissional deixando o elenco insatisfeito, sabe? Então, criar esse background, criar esse cenário por trás, que faça um bom time virar um grande time. O time de 2018, em muitos momentos, ele não era considerado nem um bom time. Mas se desenhou um background nos bastidores, no vestiário, na fala dos jogadores, na fala do treinador, na fala da diretoria, aí isso acaba contagiando a torcida, isso acaba contagiando o ambiente externo. O pessoal vem jogar contra o Atlético, vem respeitando muito mais, vem sabendo que é um time que tá pegando fogo. Cara, é o tipo de coisa que eu acredito que possa vir a acontecer. E eu acho que isso condiciona mais um time campeão do que qualquer outra coisa. A declaração do Palmeiras, do pessoal do Palmeiras, sobre o jogo contra o Botafogo, que foi o jogo que botou o Palmeiras brigando pelo título, foi muito legal, cara. O Palmeiras, ele ficou impactado com a torcida dos caras do Botafogo cantando é campeão e não era nem campeão de campeão brasileiro. Era campeão de brasileiro de vela, de remo, de sei lá o quê. Então, assim, às vezes é no mínimo detalhe que você desperta uma chama no time. E acho que você precisa ter profissionais, aí que entra a questão do treinador, aí que entra a questão dos líderes do vestiário, um Fernandinho, um Pablo, um Thiago Heleno, aí que entra a questão do diretor de futebol. Você precisa ter um treinador, um líder, membros do clube que saibam ligar essa chama, que saibam despertar essa chama. Porque o talento que o Atlético tem, os jogadores que o Atlético tem, óbvio, principalmente se chegar o Godó e o Mastriani, é suficiente para brigar por um título de Copa do Brasil. É suficiente para brigar por um título de Sul-Americano. É suficiente para estar na parte alta da tabela. Acho que a gente, se não perder tantos jogadores por lesão e nem vendendo, eu acho que a parte do grupo a gente já pode dar um check. Um elenco capaz de brigar por títulos. Agora, é, um contexto de time campeão. E o contexto de time campeão, em muitos momentos, começa nas derrotas, tá? Eu lembro muito do Charla Podcast, do meu amigo Betão, do Bruno Cantarelli, eles falando com o Rafael Sobs, e o Rafael Sobs contando como o vice-campeonato de 2005 brasileiro do Internacional condicionou o título da Libertadores de 2006. Então, assim, que as derrotas de 2023 sirvam também de motivação para se fazer melhor em 2024. Que o Atlético, ele tenha aprendido com as derrotas e que o Atlético não tenha aceitado perder. Acho que o Atlético, ele precisa não ter esse discurso bosta. Por isso que é quando o Coelho, ele vem na coletiva e fala que, ah, pelo menos o time está empatando, não está perdendo. Cara, é inaceitável. O Atlético tem que ganhar jogos. O Atlético tem que se empurrar em jogos. O Atlético tem que estar sempre mirando a vitória. Porque mirando a vitória, já é difícil você conseguir a vitória, mas é inegociável a mentalidade vencedora. É inegociável esse background de time campeão. E se você tem algum jogador ali que não colabora ou que vai contra a mão disso, dispensa. Como fez com o Sirino, como fez com o Zé Ivaldo. Você precisa ter ali todo mundo muito focado no objetivo. que é fazer o Atlético campeão. E essa temporada, irmão, seja Copa Sul-Americana, Paranaense... Não, Paranaense, vamos deixar de lado. Mas Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileira, qualquer coisa está valendo. Para o Atlético ser campeão no Centenário, qualquer coisa está valendo. E acho que tem um elenco capaz de brigar. Não tem esse background, não tem esse contexto, não tem esse clima ainda. E é o desafio de quem está em volta do clube criar essa narrativa. Por exemplo, o Napoli da temporada passada. Se criou uma narrativa, vamos acabar com o jejum. Vamos ganhar um campeonato que a gente não ganha desde o Maradona. Foram lá e ganharam. O... By Leverkusen essa temporada. Tem a história lá do Neverkusen, que nunca foram campeões alemães. É isso que vai motivando, mas é um time que gosta de jogar junto. Um time leve, um time que encanta. Então, encantar para aquele time também é um prazer. Você tem que fazer com que o jogador, ele entre na historinha ali e ele se sinta abraçado pelaquela historinha. Não é só entrar em campo e jogar futebol. É estar numa missão maior do que isso. Sabe? É estar numa missão mais impactante para o jogador. Que ele tenha noção de pertencimento. É isso que eu tento trazer para vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.